O vereador Fernando Becker, nós participamos com ele de um almoço aqui, ele recebeu dois deputados, Fabio Avelar e Fabiano Tolentino. O que você busca para Bom Despacho, vereador? Boa tarde, Expedião Porto. Boa tarde a todos vocês que estamos assistindo. Realmente é um grande prazer receber os deputados aqui, deputado estadual Fabiano Tolentino e deputado Fabio Avelar. Esse encontro é importante. Eu busco mais recursos, mais respeito com a cidade de Bom Despacho, reivindicar melhorias para o nosso povo junto ao governo do estado. Acredito que os deputados têm que ter um compromisso conosco, não só na época da eleição, mas muito mais do que isso é trabalhar no dia a dia a favor de nosso município. O deputado Fabiano Tolentino está aqui hoje com uma reunião com o vereador Fernando Becker, aqui em Bom Despacho, e vai falar um pouco pra gente sobre a questão das crises econômicas no estado. O blog é muito lido, deputado, pelo servidor público estadual, principalmente o pessoal da polícia civil, da polícia militar. O servidor pode contar com dinheiro no bolso, a perspectiva é sombria, deputado. Na verdade o estado passa por dificuldade muito grave, o governador fez um estado de calamidade financeira, que eu até discordo deste instituto, que juridicamente não é perfeito, nós já acionamos a justiça contra isso, mas o estado hoje deve muito, o governo federal também não repassa todos os recursos, coloca o estado em maior dificuldade ainda, então infelizmente os salários estão sendo parcelados, eu sou contrário, acho que o servidor deveria receber no quinto dia útil e não parcelado, como está sendo feito, pra polícia, pra polícia civil, militar e pra todos os servidores. Então vem aqui o meu repúdio também quanto a essa ação do governador. Eu sou oposição ao governo Fernando Pimentel, votei contra o aumento de imposto, isso eu que acionei a justiça quando ele tentou nomear a esposa dele secretária de assistência social, nas ações todas a gente vem fazendo, mas mesmo assim cabe aqui a gente dizer pra todo servidor que estamos do seu lado, você que é servidor público estadual, infelizmente mesmo a polícia civil tem um pior salário pra delegado, pra investigadores da polícia civil, é Minas Gerais, então nós temos que trabalhar muito pra aumentar também esse salário de todos vocês da polícia civil, na polícia militar aumentar o contingente de polícia, o claro está muito grande, ou seja, faltando muito policiais dentro das nossas cidades, então nós temos que trabalhar mais com custos públicos e automaticamente uma melhoria também na qualidade do salário. Um grande abraço a todos, estamos aí firme, deputado estadual Fabiano Tolentino. Nós estamos aqui com o deputado Fábio Averar, é um deputado mais votado aqui da cidade de Bom Despacho, que está aqui participando com o almoço com o vereador Fernando Becker. Deputado, a gente ouviu o deputado Fabiano Tolentino em relação à condição financeira do Estado. O servidor público pode ficar tranquilo, ele tem que economizar nesse momento difícil que o Estado está passando? A dificuldade é grande, essa dificuldade do Estado não é de agora, estou eu como deputado estadual e o governador do Estado de Fernando Pimentel apenas dois anos, o Estado, essa crise vem de outros mandatos também, mandato anterior, e a dificuldade é muito grande, mas foi decretado agora o Estado de Calamidade Financeira pelo governo do Estado, devido a preocupação dele com o servidor público. Decretou o Estado de Calamidade Financeira para poder deixar de pagar dívidas antigas, para poder estar contribuindo e pagando e honrando com os compromissos do servidor público. Então acredito eu que o servidor público pode ter certeza, que o governador de Minas Gerais não vai atrasar os pagamentos, não vai faltar com os pagamentos, algum atraso vai acontecer? Vai. Vai por quê? Porque essa crise já vem aí em torno de seis anos que já vem, então a crise anterior que o governador entrou e pegou essa crise, mas está trabalhando para sair dessa crise, com certeza os servidores não vão ser atingidos sem pagamento. Atraso pode acontecer, mas que vai ocorrer o pagamento, com certeza vai. Atraso pode acontecer, mas que vai ser atingidos sem pagamento.